Salve, salve rapaziada, Unipotente Race aí na cena, tamo junto, é isso aí Deus no comando. Tamo aqui agora como vocês viram na descrição, Gol, ano 2000, 1.016 válvula, bem problemático, aí vou dar uma mostrada no cofre dele aqui, esse carro aqui tá pra gente tá fazendo swap agora, é o temido aí 1.016 válvula, né, o grande problemático aí da Volkswagen, sou grande fã de Volkswagen aí, tenho Volkswagen, repetivo Volkswagen, porém esse aqui, meu, é pecado nesse motorzinho aí, uma grande porcaria, certo? Aí bem fraco e tal, vem apresentando alguns problemas e começou a fazer uns barulhos no motor aí, e não vale a pena arrumar isso aí, entendeu? Aí preferimos optar aí por trocar esse motor. Certo? Então foi decidido aí, apareceu pra gente também o motor 1.6 AP, do Gol 98, a gente pegou o Gol inteiro, desmontou ele inteiro, então a gente tem tudo da mecânica toda, chicote, bico, flauta, tem tudo, módulo, tudo. Eu vou montar pra ver se tem alguma novidade, né, que o Gol tava parado há um bom tempo, aí eu não vi o motor funcionando, mas é isso aí, esse é o Golzinho aí, que a gente vai tá fazendo swap pra AP, tirar esse motorzinho aí, .016 válvula, tacar no mato, tá vendo aí se alguém precisar de alguma coisa aí, bico, coletor, distribuidor, tá tudo funcionando certinho, entendeu? O motor só que tá fazendo barulho aí, se quiser o motor também, de graça aí a gente vende, e é isso aí, tem bastante coisa, depois o câmbio também tá bom, a gente vamos tirar tudo, vai tudo o kitzinho do AP, certo? É isso aí, aqui tem também já as peças do Gol que vai vir, que a gente tirou do Gol, vamos desmontar tudo aqui, dá um talento, vocês vão acompanhar aí, dá um talento bom aí, desmontar tudo, dá um talento, pôs o bico pra bater e tudo mais, que é o cabeçote, tá bem sujo aí, vamos dar uma boa desmontar inteiro, dar uma boa descarbonizada, testar a vendação das válvulas e tal, vocês vão tá vendo passo a passo também, aí vamos tá tirando o motor hoje aí, no caso daqui como vocês estão vendo, é a parte 1, certo? Aqui é a parte de baixo do motor, a gente tinha tirado o cabeçote, já vai tudo novo, correia, tensor, vamos desmontar ele inteiro aí, dar um talento nele, montar de volta, vamos ver o que vai ser necessário trocar aí, entendeu? O distribuidor tá quebrado, o pluguezinho ali a gente vamos ter que trocar, esse carro tinha batido, entendeu? Então usou umas coisinhas ou outras, o plugue aqui atrás do distribuidor foi pro saco, aí vamos ter que colocar um distribuidor novo aí, certa polia aqui da frente também, mas essa polia a gente vamos colocar do mais novo, novo, creio que do Santana, vou ver se o desse carro cabe, que como ele é completo a gente vai manter, né? Fazer, adaptar o suporte aí pra compressor do ar-condicionado e também pra bomba da direção, certo? Aqui o módulo, aquele módulo que se eu não me engano não precisa de code, né? Tá um pouco menos complicado, aí 1600, gasolina, certo? É um AVB, que normalmente o pessoal fala que não tem code, né? Aí eu vou pesquisar um pouco melhor pra ver como o carro bateu, o chicote tá um pouquinho deteriorado, ó, vamos fazer também um vídeo aí do passo a passo do chicote, certo? Vamos montar tudo certinho, depois a gente mostra. O plugue que vai no módulo, os relés, aí o chicote tá praticamente completinho aí, beleza? Ali o câmbio, o câmbio do AP, e é isso aí rapaziada, tamo junto, vai acompanhando aí no caso a desmontagem agora, que essa aqui é a primeira parte, e é isso aí, já dá aquela força, se inscreve no canal, deixa aquele like, que vem bastante conteúdo aí, entendeu? Compartilha com os amigos aí, não só que curte um quadrado, não só que curte um gol desse aqui, porque ninguém curte essa porcaria aí, esse motor, que curte ronda também, que a gente tem vídeo aí, tem bastante vídeo, e é isso aí rapaziada, compartilha com os amigos aí, que talvez isso daqui não pode ser um problema pra você, porém pode ser um problema pra um colega seu, pra um amigo seu, então compartilha aí pra chegar na rapaziada aí, que talvez precisa de uma luz, beleza? Aqui vamos ter bastante conteúdo aí, limpeza, manutenção das peças, vamos abrir o bloco que tá lá atrás, vamos dar uma olhada nele, montar de volta, aqui vai ter bastante parte elétrica também e tudo mais. Tamo junto, segue a desmontagem, é a primeira parte do vídeo, valeu rapaziada! Estamos de volta aí, rapidinho só pra falar aqui, que infelizmente eu perdi o vídeo da desmontagem, tinha prendido a câmera aqui em cima e tal, e filmei o passo a passo desmontando tudo, apesar que não tem novidade, né? É tirar as tralhas tudo fora aí, ó, motor, radiador, foi tirado tudo, tá tudo aqui no canto aqui por enquanto, até arrumar algum lugar pra eles, aí no caso fui tirando tudo, colocando aqui, o motor tá incompleto ali, tirei com o cabeçote tudo junto, tá, o câmbio tá tudo aí, ó, câmbio aqui, ó, bastante coisa que a gente tirou tá tudo aí, entendeu? Mas infelizmente eu acabei perdendo esse vídeo aí, que no caso era a desmontagem, aí eu ia adiantar ele rapidão, pra vocês verem mais ou menos como é que foi, mas sem novidade, só tirar o motor fora, fechou? E o chicote também a gente puxou pra dentro aqui, ó, beleza? Só puxou, tá lá dentro, depois no passo a passo do chicote a gente vai explicar melhor, que essa parte da desmontagem também não tem tanta importância, né? Mas é isso aí, tamo junto. Tamo de volta aí, rapaziada, mais uma vez aqui, partinho aí da desmontagem, tá tudo fora, motor, câmbio, os itens aí, acessórios, tudo fora, né? Pendurada aqui a bomba da direção, que a gente vai ter que adaptar no AP, não sei como é que vai ser, talvez nós vamos ter que fazer um suporte e tal, compressor do ar-condicionado também, vou tirar ele por enquanto, como tava desligado já o ar, não sei o estado dele, parece que tá arrancando o rolamento ali na polia, aí vou tirar fora agora, soltar ele aqui no radiador aqui do... no radiador e no condensador, aqui do lado, certo? Aí vou deixar ele fora por enquanto, e é isso aí, depois vamos seguir na sequência tirando o chicote, no caso o chicote do... do motor aqui, ó, chicote do bico e tal, sistema todo entra pra lá, aí vamos tá tirando fora, chegando até o módulo, tirando tudo, mas até na próxima parte, primeira parte de desmontagem aí, finalizado, tudo prontinho, câmbio aqui, ó, câmbio na mão, motor também aí no jeito, as peças aqui, muitas aí não, vamos usar mais, né? Mais radiador, é venturinha e tal, esse resto da parte aí vai tudo embora, pra entrar o motor AP, beleza? Então a primeira parte aí do... do swap do Gol, de 1.016 pra 1.6, 8 válvula AP, já tá em andamento aí, beleza? Se inscreve no canal, dá aquele like, fortalece aí pra... a gente sempre tá trazendo mais conteúdo, a gente tirou o para-choque também, se vocês acompanharam aí no vídeo que a gente fez, ali vai tá meio adiantado, não sei se vai dar pra ver direitinho, mas a gente tirou um para-choque pra melhorar o acesso, que é bem apertado e tal, tá ali do lado, enfim, aí... e é isso aí, tamo junto, valeu rapaziada, Deus abençoe a todos aí.